Esse que ande nos terra Fiz na costa tantos horas saudades Mas sempre que mona se enxada Se diga que seu lugar de escola Tomei a noite Tá corrigando, tá luta, tá sofrer Pra criar filhos que pai ou sem pai Tá aguenta que a gente tudo se vê Tá indo de casa pra dar chatfone Esse que ande nos terra Nos ornos petrói, nos riqueza Esse que ande nos terra Mas saudade nos crecheu, luz nos vida Retratado e pintado na rocha Chorado e cantado pra mãe Que é uma opção saudade pra mim Mas eu te espiar pra lua Retratado e pintado na rocha Chorado e cantado pra mãe Que é uma opção saudade pra mim Mas eu te espiar pra lua Esse que ande nos terra Não levantar Não levantar pra todo mundo Não levantar pra todo mundo E se que a gente nos derra 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 Nos ormos vitro, nos riqueza E se que a gente nos derra Nos soldados, nos fechemos, nos riqueza E se que a gente nos derra Não levantar pra todo mundo olhar Não pôr na pele, não sentir, não amar Não cantar, não nos morna Não nos batuque e coladeira Pra universo intercata saber E se que a gente nos derra E se que a gente nos derra Nos ormos vitro, nos riqueza E se que a gente nos derra E se que a gente nos derra Nos soldados, nos fechemos, nos riqueza E se que a gente nos derra E se que a gente nos derra Nos ormos vitro, nos riqueza E se que a gente nos derra Nos soldados, nos riqueza E se que a gente nos derra E se que a gente nos derra